Foram analisadas 132.500 empresas dos setores da indústria, serviços e eletricidade e gás no período de 2012 a 2014. A pesquisa levou em conta investimentos em atividades de inovação quantitativo de mulheres atuando como pesquisadoras, inovações organizacionais e de marketing e papel dos incentivos governamentais. Há exemplo do programa de compras públicas de produtos inovadores. Os dados mostram que 36% das empresas fizeram algum tipo de inovação no período. Já o incentivo do governo cresceu, passou de 34% do total de empresas para 40%. A disparidade entre homens e mulheres ainda é grande. Do total de 94 mil pesquisadores das empresas inovadoras no Brasil, apenas 19.600 eram mulheres, o que dá uma média de uma mulher em cada cinco pesquisadores.